Estamos aqui na unidade de retiro, Jaboatão, e queremos questionar o prefeito Elias Gomes o que é que está sendo feito para a saúde de todo o Jaboatão. Essa é uma boa pergunta. Você nos indaga o que está sendo feito na saúde. E nós dizemos que encontramos o município numa situação muito grave no seu estado e na sua condição de saúde. Nós tínhamos uma rede completamente sucateada. Tivemos que fazer primeiro a reimplantação de um sistema municipal de saúde inexistente. Criar toda uma política articulada e integrada de saúde, recuperar as unidades que mal funcionavam, com prédios em situação precária, com equipamentos velhos e inservíveis. Com estas, já são 70 unidades de saúde que foram reconstruídas, ampliadas, reparadas, reformadas e reequipadas. Afora isto, mais de uma dúzia de outras foram construídas em nosso município. Unidades básicas, policlínicas, unidade de pronto atendimento, 24 horas, e ampliação do atendimento à saúde também nas clínicas especializadas. Exames de laboratórios e outras especializações da saúde. Hoje realizamos um milhão de exames laboratoriais em nosso município. Temos o nosso próprio laboratório, com profissionais especializados, coletando material em todas as unidades de saúde do município, levando a este laboratório e fazendo os exames especializados. Temos também convênio com clínicas privadas, para atendimento de médicos especializados nas mais diversas especialidades. E hoje...